O cara pega um disco de esmerilhadeira, faz uns círculos ali, prende numa tábua E agora ele tem um afiador de facas que deixa a faca como navalha Será que isso dá certo mesmo? Vamos tentar fazer? Peguei um disquinho aqui, vou riscar aqui em volta dele onde a gente vai cortar Vou tentar cortar igual ele faz lá, ele usa um alicatezinho desse de corte E vai quebrando aos poucos até ter o formato do círculo que ele quer Com essa tesoura aqui funcionou bem melhor Já cortei os dois, não ficaram perfeitamente redondos, mas já é suficiente pro que a gente quer Vou fazer um furo aqui bem no centro Eu usei aqui uma broca de concreto, que é pra não estragar as brocas Uma outra coisa que ele faz é cortar em V A gente vai fazer um cortezinho em V aqui, que é o lugar onde vai ser afiada a faca Toda essa região em vermelho a gente tem que remover Prontinho, o V ficou bem legal Ele pega as duas rodinhas e coloca elas juntas assim Elas passam um pouquinho um por cima da outra Vou colocar aqui uns parafusinhos O legal de ter um afiador desse em casa é que quando uma faca fica cega, você consegue afiar bem rápido Você pode deixar um pedaço de pau desse jogado num canto lá E aí quando você tem uma faca pra afiar, você pega ali É bem prático, você já começa a afiar e pronto, tá na hora de usar de novo a faca Mas tem muitos desses vídeos, a gente já testou aqui, que eles não afiam coisa nenhuma É tudo fake Então a gente vai ver se realmente esse daqui é eficiente Olha só, esse daqui já tá firme no lugar, eu vou colocar o outro aqui e a gente parafusa do lado de cá Aqui é muito importante esse ângulo, porque as facas, cada uma delas tem um ângulo diferente Então dependendo da faca que você pretende afiar, se ela for mais grossa ou se for uma faca mais fininha Você vai ter que mudar o tamanho ali da rodinha Eu vou apertar o máximo que der aqui e aí a gente já vai ter o ângulo ali no meio E falta de uma parafusadeira hein, pra agilizar esse serviço O negócio é difícil fazer na mão Olha só, tá completamente firme, isso aqui não pode girar, tem que apertar o suficiente pra ele ficar no lugar, parado Vou fazer o teste aqui com a faca, ver se ela tá cortando alguma coisa Olha só, tô passando no papel aqui, não tá cortando nada, tá mastigando o papel Vamos ver se melhora um pouquinho, se ela vai cortar alguma coisa depois disso Agora é só fazer esse movimento De acordo com o vídeo é suficiente pra poder afiar a faca Tá meio estranho isso aqui tá, sei mesmo se está afiando alguma coisa Tá mais com cara de que tá estragando o fio da faca Olha esse daqui é um afiador profissional pra faca Você passar aqui ele vai afiar Olha só como é que ele é diferente Ele tem duas peças, mas essas peças não são redondas, são retas E elas tem um ângulo bem fechadinho Não é aberto igual isso daqui Tá bem estranho isso tá, vamos ver se realmente funciona Vou continuar passando aqui Fazendo um teste aqui Mas antes segue a gente e deixa o like no vídeo Deixa eu cortar aqui Olha aí, tá cortando Será que foi sorte de principiante? É, pelo jeito foi O jeito como eu peguei ali que deu o primeiro corte Mas fora isso, tá mastigando o papel Isso aqui com certeza é fake Tá desaprovado